E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas que vai fazer um tour na exposição Paixão sobre Rodas, os carros icônicos do cinema. Eu vou mostrar para vocês os carros mais famosos do cinema, de várias épocas, de vários gêneros que tem na exposição que está acontecendo aqui no Total, no Shopping Total em Porto Alegre. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo e compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta A exposição Paixão sobre Rodas, realizada pelo Veteran Clube do Brasil RS, em parceria com o Shopping Total, apresenta a evolução do automóvel em uma linha de tempo dos anos 1920 até os anos 1970. O evento acontece de 28 de setembro a 6 de outubro, expondo alguns carros e motos que marcaram a indústria automobilística e fazem parte das memórias afetivas de muita gente. Aqui eu vou focar nos carros de cinema. Começamos o nosso tour com os carros do 007. Essa BMW preta é do filme 007 contra GoldenEye, estrelado por Pierce Brosnan na pele do agente secreto 007. Ao lado temos esse Citroën 2CV do filme 007, somente para seus olhos. Este lindo carro vermelho é o MP Laffer e foi utilizado no filme 007 contra o foguete da morte. Indo para a parte das motos, temos essa Norton 500 ES2, de 1952, utilizada no filme Diários de Motocicleta. Quem se lembra de Ronald Tickinson no filme As Férias de Mr. Bean? E aqui temos uma Harley Davidson Electra Glide, de 1970, utilizada no memorável Rock 3. Voltando para os automóveis, temos esse maravilhoso Alfa Romeo Montreal, de contrato com Marsella. Ao lado, o Porsche 912, do filme As 24 Horas de Limãs. E esse Mustang Mach 1, quem se lembra de John Wick acelerando nele? Esse Ford modelo T-Turing, de 1926, estava em O Gordo e O Magro, quem aí se lembra? Esse é o Alfa Romeo Spider, de 1969, e esteve com o Dustin Hoffman no filme A Primeira Noite de um Homem. Esse Hudson Pacemaker, de 1951, ganhou uma versão em desenho, na animação Carros, de 2006, e apareceu no filme Na Estrada, de 2012. Olhem esse Rod Rhodes, para os fãs da comédia Loucuras de Verão. Esse outro Rod Rhodes, também é do mesmo filme. Olhem os detalhes cromados, em perfeito estado de conservação. Esse lindo Rod Rhodes azul, também é do mesmo filme, é muito lindo. Esses dois Ford, modelo A, são do casal de criminosos mais amado do cinema, Bonnie e Clyde. E esse Ford V8, também de Bonnie e Clyde, tem até as marcas de tiro. Um detalhe muito interessante para os fãs do filme. Também da dupla, temos esse caminhão Chevrolet. Aqui estão os carros mais amados do cinema. Começando com o De Volta para o Futuro. Os líbios! Eles estão ali! Que droga! Não faz eles correr, hein! Eu estou gostando, eu sei! A Kombi dos Terroristas do Plutônio. O Ford Cabriolet Super Deluxe de 1960 do Biff. Claro, não poderia faltar o icônico DeLorean. Doutor Brown. Marcos, doutor, você veio? Eu vim. Eu apresento-lhe a minha última intervenção e a maior de todas. Eu esperei por ela a minha vida inteira. E fechando a exposição, nosso querido Fusquinha Herbie, do Se Meu Fusca Falasse. Olhem só os detalhes. Ele é personalizado, com elementos do filme e com os toques a mais do Danilo, o proprietário dessa belezinha. Estamos indo bem. Você está indo muito bem, Herbie. Mas não faça parecer muito fácil, hein? Banque o esperto. Muito bem, Jim. Vai fundo. Está dando um velho nele. Pessoal, estou aqui com o Danilo, que é o dolo dessa raridade de cilindro. E está em perfeito estado de conservação, como vocês podem ver. Danilo, a pergunta é, quando que você conseguiu essa raridade? Na verdade, esse projeto, vamos dizer assim, começou quando era aquele primeiro filme que eu vi, no cinema com o meu pai, foi fundo do Herbie. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Voltei no Herbie, né? E aí, efetivamente, começou em 2006. Comecei a comprar o Filter, Praça Subair, né? E eu adquiri o carro em São Paulo. Ele era um festa branco, normal. Faz cinco anos de restauração. Cinco. Entre trocas de oficina. Coisas comuns que acontecessem porque reestalou a casa. E a restauração foi feita aqui em Porto Alegre? Foi feita em Porto Alegre. E no caso de referências, como é que conseguiste colocar os adesivos, as cores? Isso existe. Na época que eu importei os adesivos, hoje existe no Brasil, esse kit de adesivo, tá? As cores, aí eu soube de formar, né? Ele é um branco meio pérola, né? Que é a cor do Herbie. Então, ele não é um Herbie totalmente peito para o filme. Aí tem algumas características que eu fiz ao meu gosto. Mas me traz e me trouxe muita alegria. Isso aí, andar com o Herbie na cidade é muito divertido, porque quando tu te dá... Olha as pessoas que estão te filmando, as pessoas param dessa maneira para fotografar. Tu para, passa de uma rua, as pessoas olham e começam a dormir. É um negócio. É incrível. E quantos anos ele vai estar contigo, assim, depois de completo? Dezoito. Depois de completo vai fazer catorze anos, mais ou menos. E fora o Herbie, tem mais alguma... Tem mais. Foscas, quatro, três, foscas. Foscas, são de filmes, né? Não, são nomais. Tem 69, tem Delta e tem... Muito interessante. Viu, pessoal? Vocês têm que visitar aqui no Shopping Total até o dia 6 de outubro. Tem o Herbie, vocês podem tirar fotos, ver de perto. Pessoal, é inacreditável. Pode pegar os detalhes dentro do estofamento. Pessoal, é muito perfeito. Riquem detalhes, as cores, o estado de conservação. Tá em taco de beisebol. Tem a almofadinha para o descanso da cabeça. Tudo personalizado. E ainda tem o placete, pessoal. É perfeito. É, o taco de beisebol é porque a Disney, quando criou esse carro, né? Não sei se você conhece a história. Eles queriam fazer um filme, um carro, um filme engraçado, um carro corrido. E eles deixaram vários carros, Mustang, Chevrolet e Fusca, em saídas de fábrica e saídas de shoppings. E o carro que as pessoas, as crianças se abraçavam, faziam carinho, era o Fusca. Inicialmente, o Herbie ia ser vermelho com faixas brancas, tá? E, inclusive, isso tem nos primeiros cartazes de propaganda do filme lá, em 1967, 1968. Aí eles optaram de trocar por vermelho, branco e azul, que tinha as cores da bandeira americana. Então, tiveram que trocar a cor do carro. Também porque, na época, eles não conseguiam fazer de imagem, ou as colocaram em vermelho. A moto tinha pouco. E o 53, por isso o taco lá. Era o número de um jogador de bêsego famoso na época. Então, eles queriam algo que tivesse uma referência de sucesso. Então, eles escolheram o número 53. E eu achei esse taco um antiquário. Que impressionante. Ele era, ele já era. E a almofadinha. A almofadinha é personalizada. E o papacete também. Danilo, parabéns. É um excelente item, parabéns pela dedicação. Porque eu imagino a dedicação, o tempo, a grana que investiu. Mas valeu a pena. Porque, olha... Isso aí é um negócio que você fez para vocês. Então, a coisa do Vale. Olha, eu não vendo. Entendi. O propósito tem, mas eu não vendo. É que o banco de Vale tem que pensar. A grana de 18 anos, quanto eu não botei, né? Sim, uma. 5 anos, de pouquinho. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Vai, mano. Vai, vai. Então, é isso, pessoal. Venham aqui no Shopping Total visitar o Herb e os outros carros também. Até o dia 6 de outubro. E o que vocês acharam dessa exposição nostálgica? Ela vai estar aqui no Shopping Total até o dia 6 de outubro. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. E aí